Bom dia, bom dia, começamos 2020. Para quem dizia que a gente ia viver só até o ano 2000, na minha idade já se viu muita coisa nessa vida. Uma das coisas que mais me chamam a atenção é o rio, o mar e a BR. Essas três possibilidades de ir para qualquer lugar que fascina. A vida continua, brota, rebrota, choveu a grama como é que está verde. Olha o mato, vou ter que arrancar, vamos dar um panorâmico. Olha lá o bairro Paquetá. Bairro Paquetá. Aqui o nosso condomínio, a grama está verde. Vamos dar um panorama na nossa oficina para a gente ver como que a gente começa 2020. Seja bem-vindo ao mundo da cutelaria. Esse quadro é toda uma base para o nosso trabalho. Isso aí é uma matriz que já está na minha mente. Aqui um desenho meu. Pede comigo, ninguém pode. Começa 2020. Escatembado. Todo arregaçado. Todo arrebentado. Mas em compensação... Vai brotando o outro. E os planos para o futuro. Aqui onde os gatos bebem. A gente armazena água. Futuro aquário, hein? Olha que beleza. Passamos a temporada de chuva. Agora a capa fica guardada por um bom tempo. Café. Vamos vir aqui para dentro? Vamos lá no fundo e voltar. Aqui fica jogado uma bagunça. Ouro. Ali é banheiro também. A cutelaria está sempre, sempre em obra. A cutelaria está sempre em obra. Não para nunca. Aqui é a nossa furadeira de bancada. Aqui dentro tem lixa nova. Tem... Aqui, ó. Lixa nova. Aqui a gente tem endocarpo. Endocarpo. Para trabalhar o ano todo. Endocarpo para trabalhar o ano todo. E tem mais um monte de outras coisas nessas caixas. Lixas. Lixas. E projetos começados. Olha como é que enfrentamos a chuva aqui. Está vendo? Aqui nós reduzimos 110 para 220. E a gente vai aqui, nosso aventalzão de couro. Nós vamos estrear. Botar para trabalhar em 2020. Nós vamos botar para trabalhar uma lixadeira nova. Com um motor de dois cavalos. E aqui fora? Pedra para afiar. Aqui é para pregar. Botão rápido. Ilhões. As matrizes estão naquela caixa. Aqui é o mandiar dos gatos. A mesa de trabalho. Essa é a mesa que eu trabalho. Uma das, né? Essa é a mesa onde saem os projetos. É daqui que sai as... É aqui que a magia acontece. É aqui que da cabeça a gente coloca no papel. Colocou no papel, a gente traz para cá e corta. No fogo. Essa forja pode ser a carvão. Pode ser a gás. Carrinho de mão está aí de papo para o ar. Para buscar uma lenha. Projetos para o futuro. As máquinas são todas mutáveis. E aí eu vou te mostrar um outro jogo de carretilha desse. Continuar. Uma outra banqueta. E mais ainda vou montar. Nessa banqueta. E cada uma vai uma granulação. Até chegar ao polimento da peça. E a gente vai começar o 2020 Não igual o gato preto Não igual Ao fumação Mas nós vamos começar 2020 Igual o Faísca que está lá correndo Acabou de chegar Passou igual um tiro Mas nós vamos começar igual a BR Um abraço grande Um beijo Com alegria e um prazer Registrar Como que a gente começa 2020 Espero estar junto 2021 Se inscreve Se já está inscrito Pede pra alguém também se inscrever Tchau 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 Tchau